Eu vou cantar uma canção de minha autoria, Porta Aberta. Gilberto! Abaixa esse rádio! Você não ouviu, Gilberto? Abaixa esse rádio. Será que aquele maroto saiu e deixou o rádio ligado? Deixa as taques quando chegar? Quinta-feira. Vinha, por este mundo sem um teto, Dormi às noites num banco tosco de jardim. Sem ter a proteção de um afeto, Todas as portas Já vão fechadas para mim. Mas Deus, que tudo vê e nos consola, Em seu sagrado templo me acolheu. E além de me ofertar aquela esmola, Meu destino transformou, Meu sofrimento acabou, E a minha vida renasceu. Porta Aberta Tendo o emblema de uma cruz Essa porta não se fecha, Contra ela não há queixa, São os braços de Jesus. Porta Aberta Por Jesus de Nazaré Desvendou-me o bom caminho Hoje é meu doce ninho Novamente deu-me a fé Porta Aberta Porta Aberta Já não vivo mais ao meu Porta Aberta Ao três porto entrei no céu Porta Aberta Nunca mais hei de esquecer Que és minha terra, minha luz És o bem que me conduz Desde o berço até morrer Obrigado